Edmar Barreto, Elden Souza Pires e Raimson Farias foram presos por participação em uma série de assassinatos na zona oeste de Manaus. Segundo a polícia, eles são membros de um grupo criminoso que mata rivais em Manaus. O grupo está envolvido em pelo menos três assassinatos nos últimos cinco meses. Além disso, uma vítima inocente morreu durante a execução de um desafeto ligado a esse grupo criminoso. Esse trabalhador estava servindo uma pessoa, um chapeiro, no dia 28 de junho e foi morto por esse crime organizado de forma covarde. Todos os outros homicídios tinham ligação direta com o tráfico de drogas. Agora, com a prisão desse trio, as investigações vão ser aprofundadas para descobrir novos envolvidos e prender o homem apontado como mandante das ações. Ele é conhecido pelo apelido Thor. Essas três pessoas são as pessoas que já foram identificadas e comprovadas a sua participação. Obviamente que nós temos outras pessoas da mesma organização criminosa que também serão investigadas até o final desse inquérito.